Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, se você... Sim, se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é LadySanssUnderlineOficial. Tá aqui na descrição, tá passando um arroba aqui pra vocês também. Meu cabelo todo assanhando, misericórdia. Eu não sei porquê esses cabelos assim, ó. Esse daqui da frente e aqui perto da orelha fica pequeno assim. Não sei o que acontece com esse cabelo não. Meu cabelo ele cresce muito, mas nessa parte aqui da orelha e nessa parte aqui da frente, ele fica só essas pontinhas. Não sei porquê. Tá começando mais um vídeo novo aqui pro nosso canal, gente. Assiste os anúncios, assiste o vídeo até o final, deixa seu like, seu comentário e vamos pro vídeo, né Zadora? Tá entrando? É. É? É. Vamos pro vídeo? Bora. Bora. Bom dia, gente. Muito bom dia, né? Bom dia. Bom dia? Sim. Bom dia da princesa que dormiu ontem, mas malia. Né? Ontem, gente, pela primeira vez eu coloquei a Zadora pra dormir com Maria. Eu tirei ela da cama ontem porque, como vocês sabem, eu coloquei uma cabeceira na minha cama, né? E aí a cama fica no meio. Então, a Zadora tem que dormir no meio. E ela é muito espaçosa. Ela quer a cama toda pra ela. Quando ela dorme no canto, eu vou me apertando ali pro cantinho e ela fica lá no espaço dela. Só que, como eu mudei a cama, ela tem que dormir no meio, entre mim e Ari. E aí, ela quer muito espaço da cama. Eu fico praticamente caindo da cama. Tanto eu quanto a gente não dorme direito de noite. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, coloquei os dois colchões no quarto, né? Que assim, eles têm mais espaço pra dormir. Pelo menos, por enquanto, até ela acostumar... Até ela acostumar, né? A dormir com os meninos. O Aba. Você quer o quê? Você quer o quê? Água. Água. Hum. É água. Água. Vou dar água. A gente continua falando com vocês. E aí, como eu tava falando pra vocês, né, gente? Eu coloquei os dois colchões no quarto ontem pra eles dormirem. Até a Zadora acostumar a dormir na caminha dela com Maria, sabe? E também eu não coloco eles pra dormir no quarto deles, gente. Por conta disso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? A casa, ela é praticamente toda aberta na parte da cozinha. Toda aberta não. Ela tem uma parte aberta na cozinha. E o quarto dos meninos é justamente na cozinha. É esse daqui, ó. Esse daqui é o das meninas. E esse daqui é o do Davi. Só que esse daqui do Davi, não tem cama, não tem nada. Eu uso ele pra botar a máquina de lavar essas coisas que a gente não usa. Ficou praticamente o quartinho da bagunça, né? E a Zadora voltou. E o quarto das meninas, das meninas, né? Que tá a cama do Davi também. Só fica lá a cama mesmo, mas eles dormem no quarto junto comigo, como eu mostro pra vocês todos os dias aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como foi que eu coloquei o colchão lá no quarto pra eles dormirem, tá bom? Né, Zadora? Né. Diga, bom dia. Bom dia. Vamos ajeitar esses cabelos? Vamos? Vamos. Você acordou no instante? Sim. Foi? Foi. Foi. Bora. A Maria tá aqui assistindo. Davi tá ali. Ignora a bagunça que eu não arrumei nada ainda. Tão aqui assistindo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí como eu tava falando pra vocês, ó. A cama, por conta da cabeceira, ó, fica um espaço ali. Então eu não posso botar ela no canto ali, que senão ela cai. Aí, ó. Se eu colocar... Ó, essas criadas tão limpas, tá, gente? Aí se eu colocar ela... Aí, gente. Se eu colocar ela aqui no cantinho, ela cai ali, tá vendo? Então ela tem que dormir sempre no meio. E ela é muito espaçosa. Em vez dela querer dormir assim, que nem a gente dorme, ela quer dormir assim. As pernas arregaçadas, abertas. Todos os dias ela quer dormir. Então isso, toma muito espaço na cama. E até porque, gente, também ela já tá grande. Ela vai fazer dois anos agora em junho. Pra tá dormindo com a gente, né? E aí eu falei, não. Chega, eu vou tirar ela da cama. E vou botar ela no colchão junto com os meninos. Aí por isso, gente, eu coloquei o colchão assim, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui um colchão do lado do outro. E ficou essa parte todinha. Aí ficou essa parte todinha aqui, ó. Pra eles dormirem à vontade. Aí todos os dias eu boto os dois colchões de solteiro. E todos os dias eu tiro. E fica esse espaço aqui, ó. Do guarda-roupa até minha cama. Pra eles dormirem à vontade. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu almoço. Carne de bode fresca, não. É seca, né? Ó, já tá aqui fritando a minha. Carninha de bode. Aqui, feijãozinho com quiabo. Aqui, arrozinho branco. E aqui, um macarrãozinho. Aí, gente, esse aqui é o meu almoço, né? Agora eu vou arrumar a casa e vou mostrar pra vocês. Eu arrumando a casa, tá bom? Eu arrumando a casa, tá bom? Tchau 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 Já arrumei a sala aqui Sala arrumada Já limpei também as coisas Ali também Já arrumei aqui o quarto Aqui a quarta A coberta eu coloquei aqui por baixo O forro da cama Porque eu abri a janela Porque tá muito calor Aí eu abri a janela e toda hora o forro fica subindo Assim por cima da cama, sabe Aí eu peguei e coloquei assim por baixo Vou mostrar pra vocês da cozinha também Já limpei ali o armário Limpei a mesa também Agora nós almoçamos Já bota o almoço dele ali Não mostra porque ele tá sem camisa, né Ó, gente, já almoçamos Tô aqui tomando meu café Já limpei o fogão Já limpei a mesa Agora os meninos estão ali assistindo um filminho Ó, todos os meninos estão aqui assistindo E eu tomando meu cafezinho preto aqui Da hora de dar risada Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai mostrar pra vocês aqui, esse lugar que a gente veio trazer as crianças hoje, o lugar da gente tomar banho aqui, ó, passa pra cá. Aqui é tipo um túnel aqui embaixo, sabe? Você atravessa lá do outro lado, ó. Aqui é tipo um túnel aqui, ó. Aqui é tipo um túnel aqui, ó. Ai, 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 sai. Aqui é tipo um túnel aqui. Acabamos de chegar aqui em casa, os meninos estão ali, ó. Ele tá ali abrindo a porta pra talvez sair, vou pegar as coisas no carro. Vou trocar de roupa. Eu vou dar uma igual pra mim, tomar uma água enxergadinha, né? Não quero. Ó, eu acabei de desembuchar aqui o meu cabelo. Agora a gente tá aqui assistindo o filme. Tô aqui assistindo o filminho. Olha, ele tá ali deitado e agora tá ali brincando. Eu dormi então lá no quarto. Aí agora a gente não terminou de assistir o filme. E quando a gente levantar pra fazer janta na estrada, aí eu vou filmar pra vocês, tá bom? Gente... Dormi, 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 dormi. Deitei de tarde, né? Era o que eu falei com vocês. Era quatro e meia da tarde. Acabei pegando no sono, tava cansada. Agora são seis e meia da noite. E eu não fiz de ontem, não fiz nada. Dormi aqui, aí eu vou lavar os pratos e vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o David tá aqui enchendo o balde de água pra poder lavar os pratos. Já coloquei os pratos aqui tudo no chão. Já coloquei ali a bacia, né? Com os pratos de ontem que eu não tinha nem arrumado ainda. E ali, ó. Ele vai colocar pra poder lavar. Ó, gente. Já lavei todos os pratos, né? Também tomei banho. Eu dei banho aos meninos. Não estão ali assistindo no sofá. E a dona tá acortilando, querendo dormir. Também nossa janta hoje vai ser farofim de ovo. Ariki fez a farofim de ovo aí. E vai ser nossa janta hoje. Eu vou jantar. E daqui a pouco a gente vai assistir novela. É novela não. Como eu assisto novela não. Eu não gosto de novela não. Vou assistir um filminho de novo, né? E daqui a pouco a gente vai dormir. Porque como eu dormia tá toda... Tô sem sono agora. Mas os meninos não dormiam nada, praticamente. Só eu coxei leia e fui lá no menino. Aí eu vou assistir um filminho, né? Os meninos não dormiam. E eu vou assistir um filminho até me dar som pra ir dormir também. Tô aqui agora, né? Tentando colocar a casa dela pra dormir, ó. A casa dela não tá dormindo, nem quem tá acordada. Da ave maria e já dormiram. E ela tá aqui, ó. Né? Ó. Hum... Virgínia, né? Vem dar boa noite. Vem dar boa noite. Vem dar boa noite, gente. Vem dar boa noite. 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 Vem dar boa noite, gente. Vem dar boa noite. Até amanhã. Diga. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, diga. Um beijo. Um beijo. Amanhã. Amanhã, dá beijo no amanhã de manhã só. Diga tchau. Tchau. Dá um beijo amanhã agora. Muita beijo gostou. Maria e Davi estão dormindo já. E eu tô aqui na outra pra colocar. Ela vai dormir também, né? Já adora. Ó, já dormiu. Graças a Deus agora. Também vou dormir. Já dormi também. E eu vou dormir também agora. Então, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Esse foi o vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram. Que é Lady Sans Underline Oficial. Eu sempre deixo aqui na descrição, tá bom? Então, me deixa seu like assim pra cima. Seu joinha, seu gostei. Seu comentário. Também compartilha esse vídeo. Como eu sempre falo, gente. Vá em outros canais. Compartilha esse vídeo no seu WhatsApp. No seu Facebook. No seu Instagram. Pra me ajudar a compartilhar. Crescer o canal, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E aí